Aí agora vem, a Letícia me implora, pede, por favor, pra chamar o Vini pra vir pra cá. Quando ele chegar aqui, ele vai ter se arrependido de ter vindo pra cá. Seria muito fácil ele chegar aqui e se bancando bonzão, tá ligado? Se bancando bonzão e eu já trola ele. Mas não, eu vou deixar a tolagem apodrecer pro próximo vídeo. Nossa, Leozinho, bravíssimo. E vou quebrar aqui dentro. Ah, vou tacar assim, mano. É, com casca e tudo. Caraca, mano. Com casca e tudo, quer quebra? Pode ser um limão dele também. Aí, coloquei o outro. Eu vou esconder essa bolha aqui, ó, com ovo e água. Percebido? Eu vou ser legal com ele, ele vai chegar aí e eu vou cumprimentar ele, tá ligado? Eu, mano, eu vou ser o melhor amigo dele. Mano, a amigância é um prato que se come e quer. Pai, aí é bom demais, hein? Chique, hein? Poxa aí. Tá tudo certão? E aí? Aí, pai. Você tá na boca, como dá? Tô bem, hein, Cê? Mano, da hora você tá aqui de ideia de homem. O Pedro e o Julio falou que você ia colar. Eu falei, ah, brota, tá todo mundo da família aí. Você só vai ficar em quarto separado. Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hort é o seguinte, mano. Hoje é o dia anterior de ontem, porque ontem era o dia que o Vini chegou e hoje já é o dia que ele vai acordar. Você entendeu? É o seguinte, gente. O Vini tá dormindo no quarto lá em cima. Minha família já acordou. Eu e a Nath já acordou. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Beijinho. Tô acordando ainda, né? Mordinho. Tô acordando. Lembra ontem que você me perguntou, amor, você tá muito bonzinho com o Vini. O que que você tá aprontando? Tava, né? Tô. Mano, eu te conheço, cara. Eu já sabia que tava muito vibe, amor. Tava muito good vibes. Gente, é o seguinte, pra quem não viu o vídeo de ontem, coloca esse pedacinho, editor. Qual que é o seu plano? Não, conta logo. Conta logo. O que? Amor, tá muito de boa. Não tem plano. Pode mentir. Eu te conheço, eu namoro você há sete anos. Não tem plano. Amor, o que que você vai fazer? Não tem. O que que você vai aprontar? Nada. Fala logo. Nada. Fala, amor. Ele não veio escondido? Ninguém não me avisou? Ninguém quis me avisar, né? Ah. É. A gente tentou te avisar, amor. Não, 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 não. Mas o que que você vai fazer? Conta, amor. Não vou contar. Conta, por favor. Não vou contar. Amor, eu quero te mostrar uma coisa. O que que você vai aprontar? Olha dentro daquele armário ali. Do armário? Olha. Você vai me ajudar na melhor trollagem desse ano, amor. Que caralho, amor. Sabe o que tem aí dentro? Água. Não. O que que é, amor? Ovo. Mentira. Mentira, amor. Tem. É ovo, água e limão pra coalhar. Amor, do céu. Não vai sair o cheiro do bichinho em três dias. Mano, olha isso, rapaziada. A nossa bomba atômica. Mano. Tá pronta. Não acredito, amor. Olha isso, amor. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. A gente tem uma bomba aqui. Uma bomba. Ontem, amor. Você tava certo. Amor, você viu como eu te conheço, né, mano? Eu sabia. Não. O bicho vai vir escondido. Vai pensar que ele é um bombambam. Eu vou tratar ele bem. Eu não vou tratar mal. A hora dele vai chegar. Você vai acordar com um monte de ovo. Deixa eu ver. Cheira. Cheira que vazou. Cheira que vazou. Amor, quase golpei, mano. Acabei de comer. Ai, até cuspir. Não queria engolir. Eu fiquei com nojo. Amor, que nojo. Mano, eu tô com medo de estourar em mim essa posta. Amor, do céu. Leva nisso aqui mesmo. Calma aqui, ó. Pronto. Você vai agora já? Que nojo, que nojo. Não, vamos falar pras mães cheirarem, amor. É sério. Já vamos subir com isso aqui, porque eu tô com medo de estourar. Olha. A gente vai subir. Amor, que ser horrível. Na hora que a gente estiver dormindo, a gente vai chegar com esse negócio aí em cima da cabeça dele. E vai estourar. Mano. Pai, lembra? Lê. Você deve estar fedor. Vai estar fedor. Deve estar. Eu vou ir aí pra você tirar. Pega essa faquinha pra mim, amor. É pequena. Amor, eu tô pensando que vai... Quer que eu segure, bebezão? Não, não, não. Amor, tá horrível. Amor, tá ruim, gente. Tá. Tá bem péssimo. Vai, vamos. Vamos, 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 vamos. Eu não quero ficar falando muito, porque daí ela deve falar muito alto. É, tem que falar baixo, ué. Vou falar primeiro pra sua mãe, quando eu já volto. Sara. Mãe! Mãe! Cheira, cheira. Cheira, avó! Cheira, mãe, cheira. O que é isso? Ah, que lindo! Que lindo! Meu filho! Vai embora! Vai embora! Não vai lá! Vocês vão entender o que você está aqui! A Pichu acompanhando nós! Vai! 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 Vai acordar! Vai! Olha que lindo! Que lindo! Tô com um barulho! Fique bom! Mara do céu! Tá bom! De onde? Vai amor! Vai amor! Tá boiando, né gente? O que é isso? O que é isso? Puta que pariu! Que nojo! Que nojo! Mano! Vino! Bom dia, pai! Bom dia! Sai da frente! Que nojo! Amor, você não tem como ficar aqui não! Nossa, tá forte! Bom dia, amigo! Que nojo, velho! Bom dia, amigo! Você pensou que você ia vir e ficar na melhor paz do mundo? Ah, né? Você pensou que você ia vir e ficar tranquilo? Pegar a câmera! É isso que você fez? Mano, era ovo puta! Eu deixei cozinhando desde ontem! Mano, que cheiro ruim! Mano, sei lá! Eu não consegui assassinar! Sei lá! Eu não consegui... Olha! Cheio de ovo aí no seu braço aí, ó! É! Nossa, né? Você cozinhou esse aqui? Mano, tá desde ontem dentro do forno! Que nojo! Poxinho! Tá bom dos moleque feio, né? Mano, olha isso, rapaziada! Pedrinho! 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 Cê tava comigo, pai! Cê tá ligado! Olha isso! Mano, olha o ovo! Ah, Pedrinho! Estava com ele! Ah! Ah! Mano! Mano! Fala pra janela, Pedrinho! Mano, tá fe... Nossa, amigo! Mano! Nossa! Poxinho, você é confiço! Sai fora! Perto de mim! Nossa, mano! Tinha que eu consigo dormir que os pernela não tá me carregando! Ai, ninguém fez nada com eles, velho! Cê não veio sozinho? Cê não veio escondido? Não! Não! Acho que não, filho! Veio! A Letícia não vai me dar tudo certo! Veio sem a permissão! Não! Cê pensou que era paz, né? Nossa! Mas a trolada tá dada, mano! E a trolada tá bem... Nossa! Olha isso, rapaziada! Olha! A água chega tá amarela! Nossa! Nossa! Uuuuh! Não sei nem! Vai lá, ô! Vai lá, né? Pega na... Ô, Léo! Sem problema, velho! Sabe que nunca mais cê vai dar pra dormir aí, né? Muito folgado, mano! Nossa! Ferrar, juro! Ó, cê também, tá? Cê vai dormir lá que cê vai ser... Beleza! Mano, tá um fedor! Juro! E sabe o que eu deixei pra coalhar? Um limão ainda! Um limão! Um limão! Aí coalhou tudo! Nossa! O ovo tava muito fedido! Ah, não! É o ovo, né? Cê quer que cheiro o quê? Dessertante? Verdade! Eu queria dar um recado pra você, ó! É só o levo que tá escrito na minha camiseta! Não, 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 não! Sai fora! Uuuuh! Nojento! Uuuuh! Bom dia, Vinny! Bom dia! Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos acordar? Não, tá... Tá nojento! Mano, cada um responsabiliza pela organização dos seus quartos! Seja bem-vindo ao país do Lago! É nóis, mano! Tamo junto, hein! Bora! Cê troca a porta do seu quarto hoje, tá? Cê não é doido? Cê vai querer! Mano, cê é o babuinho! Olha, Juro! Tá nojento, mano! Deu certo, mano! Cê tava certo desde o começo, amor! Muito nojento! Não, meu pé tá cerando! Tá, ó! Molhou a barra! Eu deixei lá pra não pisar na cama! Vamos sujar! Seja uma cama, seja uma dinestra! Mano... Ai, ficou feio lá, hein! Ficou feio? Quem tá limpar? É eles? Cada um é responsabilidade do quarto que tá! Tá lavando pela piscina, menina? Não! Tá sim, tá... Caiu! Vou lavar o meu também! Morro dojo, mano! Não, tá... Porra que você jogou seu bruxerão, se morro! Nossa! Não, pera! Não! Eu não sei o que eu conheço! Para, amor! Eu não consigo engolir! Porque parece que tava na minha boca! Mano... Tava feio! Gente, eu deixei desde ontem! Você que perdeu o vídeo de ontem, mano! Volta no vídeo de ontem! Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mano! Assista! Porque o Vini, ele chegou em casa... Tipo assim... Bambambam, tá ligado? Eu normalmente ia ficar muito bravo com ele, porque ele veio sem avisar! Veio como espertinho, tá ligado? Aí eu peguei essa bexigão, coloquei vários ovos dentro... Peguei limão, espremi dentro, joguei a casca... Mano, e deixei aqui dentro! E passou a noite inteira aqui dentro desse forno! Então, por isso que na hora que eu joguei nele, ele subiu o cheirão e ele falou que tava até cozido! Que eu acho que fermentou! Tipo, ficou até aquela clarinha de ovo! De verdade! Nossa, amor, e ele veio em você e ele te abraçou! É não? Vai ter que tomar banho! Não, vai ter que turrar! Olha a minha malcheira! Não, não! Pai de Deus, amor! Sério? Meu amor do céu! Pedrinho do céu! Mano, foi muito massa! Eu dormi pensando nisso, mano! Cadê o Leo? Cadê o Leo? Cadê o Leo? Sério? Sério! Quando eu ouvo o barulho... Parece que ele tava vomitando em cima dele! E você... Espia em cima dele! Nossa, que nojo que deu, mano! Mano, deu muito nojo! Deve estar com uma alhada que você tacou limão, assim, pra gente! Nossa, deve estar... Mano, foi muito massa! O Pedrinho era o único que eu nunca sabia ontem! Ele tava aqui! Amor, mas eu sabia que ele tava com muito suave! Você tava com alguma coisa! Tá desde ontem, daquela hora ali! Pelo amor de Deus, amor! Parece um chão de morte, né? Do negócio! Rapaziadinha, vocês pensaram que acabou? Eu vim aqui na piscina pegar essa arma! Que eu vou acordar minha irmã também! Tô dormindo até agora! Amor, como você dorme suave a noite? Suave? Não é possível, amor! Suave! De boa! Sem nem ver nada! Eu vou dar um beijinho na sua cama, tá? Ah, não! Só um pouquinho! Só na parte do tio! Vai pra pra você! Você vai acordar agora ou não? Não, amor! Bom dia, Tita! Bom dia! Isso aqui é pouca coisa pelo que eu fiz com seu amigo! Eita, eita! Sabe o que eu fiz com ele? Sabe o que eu fiz com ele? Corre, amor! Logo cedo, eu tô correndo uma maratona! Ai, eu acabei de acordar também! Logo cedo, eu tô correndo uma maratona, amor! Olha a cara dela! Tô dando zoom na cara dela! Ah, não! Não! Deixa eu contar o que eu fiz com o vinho! Vai pra mim! Não, não vou! Não vou! Vou jogar água fora, ó! Tá bom! Aí! Deixa eu falar! Não, não vai jogar em mim! Não! Deixa eu falar o que eu fiz com o vinho! Não! Vai jogar em mim! Eu fiz um bichigão! Aí! Eu não vou jogar! Um ovo! Corre! E a água! Aqui! Você viu o parque? Eu não vou jogar! Eu também não vou voltar à casa! Eu tô com medo de você! Mano, continua! Não vou voltar à casa, por Deus! Amém! Limão, né amor? Limão pra coalhar! Nossa! Vai queimar a cara dele! Tio! Já queimou! Você já fez isso? Aham! Isso! Ele inspirou pra isso? Vamos lá pra você ver! E daí! Ele vai ter que tomar banho de 5 a 5 a 5 minuto pra mostrar o cheiro dele, Tita! O cheiro tá fendido! Olha, tá nojento! Viu? O ovo tá com água podre? Podríssimo! Sabe quando você chegou ontem? Lembra que eu tava legal? Eu já tinha feito a trollagem! Sabe onde que vim? Falei que ele tava estranho! Tava desde ontem! Tava muito velizinho, cara! Tava esperando que você dorme! Tô, tê! 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 Intra lá que não foi em coito, mais não! Vai lá pra você ver! Vai lá pra você ver! Abre essa janela aqui, pelo amor de Deus! preset tempore, bebê, bebê! Vai lá pra você ver! Oi! Nossa, você perdeu tudo! Falei! Vai subir as escaras? Vem cá! Nossa, tchau! Tá, peca! Tomando banho até agora! Tão gelado a água! Olha aí, olha o que ele tem vindo Você acredita? Isso é muito pedido Ele é muito vulgar, ele é com água foda